Então essa música vai para o aniversariante de ontem, né? Juan Carlos Montañez Guzman. Inclusive tem um grupo grande de bossa nova aí no Facebook, né? Então vai mais uma bossa nova aqui pra ele. Em homenagem ao seu aniversário. Música do Menescal e Bôscoli. Eu me lembro vagamente. Violão, é o César Ferreira. Três, dois, um. Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andando Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou De manhã me cansou Só me lembro muito vagamente Da tarde que morreria quando de repente Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou e foi tão de repente E nem lembro se foi com você Que eu perdi Meu amor Meu amor Só me lembro que depois andando Só me lembro muito vagamente Só me lembro muito vagamente E nem lembro muito vagamente E nem lembro muito vagamente E nem lembro muito vagamente